Morar no interior de Minas Gerais é uma experiência única, especialmente nas cidades pequenas. A qualidade de vida e a tranquilidade presentes nas pequenas cidades mineiras são um convite irresistível para aqueles que desejam fugir da agitação e do estresse das grandes metrópoles. O ritmo de vida é mais calmo e as pessoas têm mais tempo para aproveitar as coisas simples e valorizar os relacionamentos. Além disso, Minas é conhecida pela sua riqueza natural, paisagens deslumbrantes e clima agradável. Isso sem falar na sua culinária. É bom demais da conta! No vídeo de hoje a gente elenca seis cidades de Minas Gerais para quem busca paz e tranquilidade. Então aperta o cinto, pega um queijinho com goiabada e bora pro vídeo! Número 1. Pequiri O primeiro achado é Pequiri, uma das nossas queridinhas de Minas Gerais. Pequiri é uma cidade da zona da Mata Mineira e tem um pouco mais de 3 mil habitantes. Apesar de pequena, a cidade conta com uma boa estrutura, tem comércio e um ótimo supermercado. A gente adorou quando conheceu! A cidade recebeu muitos imigrantes italianos e preserva até hoje, com carinho e cuidado, as vias públicas, como praças e jardins. Pequiri é tão encantadora que o Dorival Caymmi viveu por aqui durante muitos anos da vida dele. Inclusive, ele chegou a escrever uma canção em sua homenagem. Se nem Dorival Caymmi resistiu a Pequiri, quem somos nós pra resistir? Número 2. Santana do Deserto Próximo a Pequiri está a pequena Santana do Deserto Uma cidade que conquista pelo ar bucólico e pela arquitetura colonial belíssima, que preserva até hoje. Ela tem cerca de 4 mil habitantes e a agropecuária é a base da sua economia. Essa é uma região com muitas fazendas e fábricas, da área têxtil até fabricação de vassouras. Santana do Deserto Santana do Deserto é terra de um povo simples e acolhedor. E apesar da calmaria, sabe fazer um carnaval como ninguém. Sendo uma ótima opção pra quem gosta da folia das pequenas cidades mineiras. Número 3. Mar de Espanha E por falar em carnaval, se tem uma coisa que Mar de Espanha faz bem, é carnaval. Mar de Espanha tem quase 13 mil habitantes e oferece a sua população um bom comércio e serviços. Mar de Espanha Ao redor da praça principal, você vai encontrar aqueles casarios históricos maravilhosos que dá todo um charme de cidade do interior a Mar de Espanha. A economia da cidade é movida pelo setor têxtil e ela é muito conhecida pela produção de moda íntima. Aqui você encontra lingeries e outros produtos do gênero a preços ótimos e tem oportunidades de emprego principalmente no setor têxtil. A produção de derivados do leite também é muito forte. Mar de Espanha Mar de Espanha é uma das minhas cidades favoritas da zona da Mata Mineira, porque ela reúne tranquilidade, beleza, cultura e também natureza. Mar de Espanha A região central da cidade ainda é abastecida por uma estação ecológica perfeita para atividades ao ar livre. Mar de Espanha Número 4, Simão Pereira A menor e mais bucólica cidade dessa lista. Com seus 2.500 habitantes, Simão Pereira está apenas meia hora de juiz de fora, sendo uma ótima opção para quem deseja morar perto de um grande centro, mas não abre mão da tranquilidade de uma cidade pequena. Seu centro histórico é organizado e muito bem preservado, repleto de casas coloniais que roubam o nosso coração. Apesar de pequena, Simão Pereira é uma cidade que investe muito na cultura e realiza frequentemente eventos da área do teatro, da música e da dança, como Novembro Cultural. A região é recheada de hotéis fazenda. Sendo uma ótima opção para quem busca fugir da agitação nos finais de semana, férias e feriados. Número 5, Chiador Chiador é uma cidade de quase 3 mil habitantes e o que ela tem de pequena tem de charmosa. Sua população se concentra no entorno da praça principal, que é enorme, super estruturada e abriga todos os eventos e acontecimentos da cidade. É o ponto de encontro de todos, assim como uma boa cidade do interior. Chiador Além dos seus lindos casários coloniais, Chiador é uma cidade repleta de trilhas, cachoeiras e grutas. Sendo uma ótima opção de passeio para quem gosta de se perder em meio à natureza. Todas essas cidades ficam relativamente próximas uma da outra, então eu te convido para um circuito. Aproveita para conhecer e se encantar por elas. Mas ainda não acabou. Bora para a sexta cidade. Rio Novo Ela é uma cidade com cerca de 8 mil habitantes. E apesar de ser pequena, Rio Novo, juntamente com Goianá, abriga o maior aeroporto da região, o aeroporto da Zona da Mata Mineira. É uma localidade tranquila, com ótima qualidade de vida e custo de vida baixo. O Carnaval de Rio Novo também é muito conhecido. Ao visitar a cidade, não deixe de experimentar o autêntico arroz tropeiro. Depois desse tour, eu só quero sentar em um banco de praça, ouvir o barulho dos pássaros e relaxar. Você quer calmante melhor do que uma pequena cidade mineira, meus amigos? Essas são as cidades mineiras que a gente passou, se apaixonou, moraria com certeza e compartilhou com vocês que amam um lugar de paz. Você conhece essas cidades que a gente elencou no vídeo? Qual você conhece? Me conta aqui nos comentários, por gentileza. E se você ainda não conhece, qual delas mais te chamou atenção? Qual delas você escolheria para passear ou até mesmo morar? Você gosta de um lugar tão tranquilo assim? Ou você prefere uma cidade mais agitada, mais movimentada? Qual é o seu perfil? Cidade mais caótica e movimentada? Cidades maiores ou então essas cidades pequenas, calmas, com muita tranquilidade? Me conta aqui nos comentários. E se você tem a indicação de mais alguma cidade mineira que exala simplicidade e tranquilidade, compartilha com a gente também que a gente vai adorar conhecer e saber das suas sugestões. Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir e também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aqui a gente já tem mais de 400 vídeos te apresentando lugares incríveis do sul e sudeste do Brasil. Inclusive todas essas cidades citadas tem vídeos específicos de cada uma delas completo, explicando tudo direitinho sobre cada uma delas. Eu vou deixar para você aqui na descrição cada um desses vídeos. Eu também quero te convidar a ser membro do canal e fazer parte da nossa família. Sendo membro você ajuda no combustível, é uma forma de você apoiar o canal e como agradecimento o seu nome vai ser dito no final de cada vídeo. A propósito, eu quero mandar um beijo mais que especial para os membros do nosso canal, a nossa família. Patrícia Prates, Ivan Moreira, Márcia Crivellari, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Giovanni Gesualdo, Ligia Maria Santa Rosa Coelho, Rosângela Oliveira, Alerte Silva, Jaciara Fernandes, Wilson Matos, Valdir Gomes, Bitmotos JF, Gil Célia Marques, Luiz Humberto Rego, Josué Grote, Janize, Célio Marques, Edson Garcês, Luiz Leite, Guilherme Lemos, Gama Advogados, Cidio Bras Gomes, Fulanito de Tal, Ademário Santana, Guaraci Pachu, Mariana Macedo, João Luiz Espada, Beatriz Simões, Tete Fernandes, Wilson Adornelis, Rosângela de Pinha Anunciação, Alvacer Pereira, Gilson Carmo, José Vieira, Zeneide Damasceno, Pathy Kovacs, Coisas e Afins, Cássia Freitas, Arlindo Martins, Marcos Peixoto, Nilson Jorge de Lima, Mauro Matos de São Lourenço, Sebastião Nery de Macedo, Luiz Galante, José Francisco, Porto Alegre Pisos Laminados, Francisco Figueiredo, Fernando Sinimbu, Gilberto Borges, Alexandro Pereira, José Lucena, Genivaldo Soares, Vagas Pra Júnior, Luana Matos, Pessoa Braga, Alencar Tavares, Francisco Feliciano, Gerson Nunes Madeira e Melchizedec Alves Flor. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho e obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Se você também tem vontade de sair por aí viajando pelo Brasil, mas não sabe fazer um bom planejamento, eu quero te convidar a conhecer o meu curso Guia de Viagem. São várias horas de aula e um material muito rico te ensinando a planejar uma viagem. Mais informações sobre o curso Guia de Viagem você encontra na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra você e a gente se vê no próximo vídeo! Música